Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. Livro, um feitiço de amor. Porto, Kate Hobb. Gemma tenta curar seu coração partido com um feitiço para esquecer o ex, mas acorda em uma realidade alternativa na qual perdeu muito mais do que se poderia prever. Um feitiço de amor é uma comédia romântica espirituosa com pitadas de magia. Gemma Wilde levou um fora do namorado de longa data e reagiu como qualquer mulher de 28 anos faria, ficando bêbada com a irmã, a tia Nada Comum e o melhor amigo, Dax. Depois de alguma ou muitas margaritas, eles decidem fazer um feitiço de purificação do amor que promete apagar tudo que Gemma viveu ao lado do ex. Ela segue direitinho as instruções, inclusive dando um brejo em seu melhor amigo para selar o feitiço. Quando acorda em uma realidade alternativa, Gemma percebe que o feitiço funcionou, só que ela perdeu outras coisas além daquilo que desejou nunca ter vivido. No mundo onde nem chegou a conhecer o ex, o restante da sua vida é irreconhecível. E a pior parte é, Dax não faz ideia de quem ela seja. Para reverter o feitiço e voltar à sua antiga vida, Gemma precisa convencer o seu melhor amigo que agora é só um estranho a beijá-la de novo. Mas, enquanto segue o plano, ela descobre que está se apaixonando de verdade por Dax. Logo, Gemma começa a se perguntar se realmente precisa voltar para a sua realidade. E se Dax sempre tiver sido a pessoa certa? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma